E o Brasil agora é o país do surf. Com apenas 20 anos, o paulista Gabriel Medina tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar o campeonato mundial. Depois da façanha no Havaí, o surfista aproveitou o dia para comemorar com a família e os amigos. Essa foi a contagem regressiva mais longa para Simone, a mãe do Gabriel. Mas depois era só comemorar. Medina saiu da água enxugando as lágrimas e carregado pela torcida. A decisão aconteceu já na quinta etapa. Medina estava à frente de Mick Fennin na pontuação geral e, por isso, ele precisava vencer para continuar na briga pelo título. Foi aí que Gabriel teve uma ajudinha do argentino naturalizado brasileiro, Alejo Muniz, que eliminou o australiano. Com a derrota de Mick Fennin, Gabriel Medina já foi consagrado o campeão de 2014. Ele é o primeiro brasileiro a ganhar esse título na história do circuito mundial. Presidente de aniversário bom esse, né? É, meu aniversário está em dois dias, meu aniversário, e não tem presente melhor do que esse. Além do abraço do principal adversário ainda dentro d'água, Medina recebeu homenagens pelas redes sociais, até da presidente Dilma Rousseff. Gabriel mostrou que ele sabe surfar de um lado, do outro lado, e se precisar da pirueta, se precisar voar, e se precisar fazer chover, vai chover. Gabriel Medina surfa desde os sete anos, sempre com o apoio do pai e treinador, Charles. Aos 11, já foi campeão nacional, e aos 17, entrou para a elite dos 36 melhores surfistas do mundo. E agora ficou no topo da lista. O mar de 2014 é dele, a praia ficou verde e amarela, e a multidão gritava, a Copa do Mundo do Surf é nossa. Qual que é a sensação de segurar essa taça? Levanta ela pra gente aí. Qual que é a sensação? É, muito bom. Isso era um sonho pra mim desde pequeno, e hoje está se tornando realidade, e é muito bom alcançar seus sonhos, né? Então, hoje é um dia especial. E ter mais força pro futuro agora, pra continuar no surf? Com certeza. Espero que esse seja o primeiro de muitos, e que venha o mais. Somos o Brasil! Somos o Brasil! Somos o Brasil!